Partiu o primeiro cinema em Buenos Aires Partiu mesmo o primeiro cinema em Buenos Aires? Não! Não! E tá cheirando a águia aqui, tá muito fedido essa porra A gente vai ver se a gente viu com aquele Lucas em espanhol rápido Num filme chamado... O amor é cego? Morte no Nilo, ó Algo assim O Rio Nilo? É A gente viu que tem uma rede de cinema aqui chamada Cinemark Não é bom Não, o amor é pra lá E o Léo, gente, tem um sensor de GPS bom, viu? Como vocês podem perceber É ótimo Eu não vi o mapa então, né? Gente, esse lugar aqui é muito barato pra comer empanadas E essa é a nossa rua Ó, esses são nossos vizinhos A galera gravando E a outra construindo, ó Vizinho boa mesmo, né? Nessa bairra você só tem construção Bosta e cachorro no chão E se não podemos pegar Nunca passaram esse vídeo estranho Agora a gente tá passando debaixo de uma fonte Vamos fazer então um vídeo vizinho Fala galera, tudo bem? Aqui nós estamos no nosso canal do YouTube Eu e minha grandíssima namorada Coisa mais linda, princesa que a gente não tem A gente vai curtir o cineminha hoje A gente vai mostrar pra vocês todo o rolê Desde o início até o final A gente vai sair a noite E a gente vai mostrar tudo pra vocês Só que não esquece de deixar aquele like Compartilhar o vídeo E é isso aí É isso Chegamos aqui em Puerto Madero Vocês são bem inteligentes Então, tem uma das filiais do... Que você não está aqui Ai Jesus Já tomou, viu? Como é bem seguro nessa região? Seguiu? Muito seguro Não, perotou o cantar Amado Ai meu coração Então, é numa dessas aqui Agora a gente tem que descobrir qual Chegamos no lugar que era pra ser E não existe Estamos bem feliz Olha aqui, cine Cine deve ser cinema Chegamos Você vai dar uma empolgação? Acho que é aqui Vamos ver Cine, chegamos A gente está tentando comprar o ticket Porque já está... O que? Ah, junto? Porque aqui tem várias máquinas Pra comprar Então, aqui compra junto com a comida Agora, o que? Na semana 3, o cinema porta a Aérea Ok, entramos O que? O que é esse? É bonito, ó Nossa, pequenininha Então, pessoal, a gente está aqui na fala do Certo do Trânsito Nós estamos falando baixo Aqui tem muita gente Estou pagando 1.200 pesos 1.120 Vai ter 55 reais todas as pessoas É, parece que está bem ok O Brasil geralmente é 25 quilos inteiros É, e aqui é 2D Aqui é 2D, não é 3D E o filme obviamente vai ser espanhol Ele vai testar no espanhol aqui E pra comprar, eles dão a opção de comprar no cartão de débito Nos guichezinhos assim, sem ninguém pretender E daí, onde vende pipoca, coca-cola, essas coisas Eles vêm também da entrada no cinema A gente optou em comprar no T porque é em reais Então como a gente está evitando passar cartão de crédito Aqui a gente conseguiu ir comprar diretamente no caço de dinheiro É, porque tem questão da UF, etc Só na emergência a gente está dando cartão de crédito E uma coisa que é diferente aqui do Brasil É que o cinema é fora do shopping Aqui não é um shopping É um cinema aleatório E não está dentro do shopping É uma coisa bem diferente do Brasil O Brasil se fala shopping e cinema Aqui não, cinema aleatório dentro de um porto Então essa é a lógica Valeu Pois eu digo, se o filme não foi bom Foi ela que escolheu Se não for, sabe quem que é por Valeu E aí amor, gostou do filme? Uma bosta Uma bosta Uma diferença do filme sem nexo, sem sentido Sem começo, meio filme, uma porcaria E aí, como foi essa noite de comida? Horrível Não, foi boa A gente comeu shwarma Ou shawarma Quanto custou? Custou 900 pila 200 pesos Ok, tamanho mediano Ficou assim com as fritas A frita estava gostosa Foi boa E uma água com gás E a gente ia fazer um vídeo para vocês antes de acabar Mas a fome estava grande e a gente fez um vídeo depois de ter comido tudo Então ficou nesse detalhe aqui A gente pegou um fredo Um quarto 490 pesos É bem gostoso Valeu a pena Doce de leite A gente pegou Um cara de chocolate Chocolate com uns chocolatinhos assim E... Um beira com limão Patagonia cítrica Uma beira, limão e uns valdirzinhos assim E agora a gente estava na morança A rede daqui Que tem... A gente mesmo tem comida A cidade inteira Queria fazer outras coisas e ler de comer E dizem que é barato, ó Mas é isso, ó